Quinta dos Avidagos, reserva de 2018, um branco do Douro. Outra vez o mesmo vinho? Sim, mas desta vez é para vocês. Não só o vídeo, como também esta menina. Pá, hoje acordei e pensei, todo goela saciada, vou mandar garrafa, correção, garrafa. Mas, se eu perceber que este processo corre bem, que há fair play entre todos vocês e que há comentários não só para participar, mas também para dar além aos outros participantes, como quem diz, boa sorte, pode ser que vá para ti. Ou, choca aí mano, meia gaiola, bate forte. Se eu observar este companheirismo, pode ser que eu acorde mais vezes a pensar, todo goela saciada, vou mandar garrafa. Porque isto não é só o facto de poder ganhar uma garrafa, é o prazer de poderem estar envolvido com um conceito com o qual vocês se identificam. Eu sou-vos sincero, e não é por estar aqui deste lado, mas se eu estivesse deste lado e alguém estivesse a fazer isto que eu estou a fazer, pá, eu curti a bué. Às vezes também acordo com uma dose mais baixa de humildade. Mas é o equilíbrio das coisas, menos humildade, mais doação de garrafa. Vocês escolhem como é que querem lidar com isto. Acho que este tipo de vídeos é merecido. Porque eu sinto que todos nós fazemos a meia gaiola dia após dia. E é uma forma de eu vos poder dar algo mais para além do vídeo. Dar a possibilidade de saborear aquilo que às vezes está aqui, aqui. Eu, por norma, não costumo fazer um tipo de apelos de me sigam a página, façam online. O que eu acho que se a pessoa gosta, deve fazer por iniciativa própria. E a mim também não me interessa muito ter pessoas a seguir. É meia gaiola que não se identificam minimamente com o que eu faço aqui. Numa linguagem sem termos técnicos, mais descontraída, descomplexada. Como se estivesse reboliado numa mesa entre amigos. Na nossa linguagem, numa linguagem tranquila. Na linguagem que nós utilizaríamos no dia a dia para falar sobre um vinho que estamos a consumir. Portanto, eu não gosto de me indigar likes nem seguidores. Às vezes com bons olhos quando vocês apresentam este projeto a possíveis interessados nesta matéria. Aí é giro, é interessante e realmente é a vossa forma de me ajudarem a fazer crescer este conceito. Porque isto não é só um conceito meu, é um conceito de interação. Bem, mas vamos ao que interessa. O que é que vocês têm que fazer para receber esta menina em vossa casa? Seguirem a meia gaiola no Instagram. Isto não é contradizerme, não é mendigar. Mas era o que mais faltava. Tiro para vocês seguirem, por exemplo, a Nike ou a Adidas. Não fazia sentido, né? Identificarem 3 amigos aqui nos comentários deste vídeo. E identificarem 3 amigos nos comentários do vídeo que eu fiz sobre... Esta menina, que é o episódio 20, Inca dos Avidados. E é isto. Seguirem a meia gaiola no Instagram. Identificarem 3 amigos nos comentários deste vídeo. E identificarem 3 amigos nos comentários do episódio 20. Episódio esse que podem procurar e encontrar no Instagram da meia gaiola. Boa sorte a todos, já sabem. Quero ver fair play entre vocês. Mãos dadas, malta. A dar apoio ao colega, bora mute, pode ser teu. Se bater para mim, vais lá beber um copo. Quer ver essa interação, ok, malta? Somos uma família. One love, meia gaiola, off cage. É tudo nosso. E agora, se me permitem, eu já volto. Vou só abrir uma. Maravilha. 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 A-a-a-a. Tchau, tchau.